Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo, a gente vai responder uma pergunta que foi enviada pelo Arthur Fischer, que é inscrito aqui no canal, e ele perguntou se a formação militar costuma ocasionar problemas psicológicos no militar. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Muito obrigado, Arthur, pela sua pergunta. Lembrando que tudo que eu falo aqui no canal, nos mais de 700 vídeos que tem aqui, são relacionados à minha experiência. Então, eu não sou o dono da verdade, não sei aqui a verdade absoluta sobre assuntos militares, mas eu vou te falar aqui sobre a minha experiência. E, respondendo a sua pergunta, eu acredito que não. O treinamento militar, as atividades militares, elas não têm aí uma capacidade de causar por si só um problema psicológico em alguém. Por quê? Nas atividades militares, principalmente em atividades, vamos dizer assim, atividades convencionais, atividades que você vai ter durante a sua formação na ESA, na AMAN, na EPK. Então, não é nada ali que vise causar uma transformação gigantesca no militar. Não é um EDL de um Guerra na Selva, de um curso de comandos, né? É algo difícil, a formação, ela é difícil, mas é algo que não é, assim, absurdamente traumático, vamos usar essa palavra, né? Já que a gente tá falando de trauma. Então, assim, eu acho que isso por si só não tem a capacidade de causar mal pra alguém. Lógico que existem pessoas que talvez tenham uma predisposição a ter algum tipo de problema psicológico. E essa pessoa, ao passar por uma formação militar, aliás, ela poderia passar por qualquer outra coisa, ela poderia ali sentir um problema que ela já tem uma propensão a ter. Eu acho que a atividade militar por si só, ela não tem essa capacidade. A gente tem que entender o seguinte, pessoal, que muitas dessas coisas que a gente vê em filme, por exemplo, né? Do cara que foi pra guerra e aí ele ficou com estresse, com trauma, ali daquela situação de guerra. Ou policial, né? Que de repente passa diariamente por um estresse durante anos na vida dele. Isso aí é uma situação totalmente diferente de uma simulação em treinamento, cara. Então, por exemplo, na minha formação, na AMAN, tá? Na minha formação na AMAN, quando eu chegava de um campo, um campo difícil, eu passava um, dois, três dias acordando ali de madrugada. Ou, tipo, eu ficava um pouco ansioso. Mas não quer dizer que eu tava traumatizado, tá? Quer dizer que simplesmente o meu corpo, a minha mente, tava adaptada a outro ritmo de atividades. Quando eu cheguei do Guerra na Céu, por exemplo, eu passei semanas acordando de madrugada, né? Se passava alguma coisa na rua, fazendo barulho, eu acordava assustado, né? Isso quer dizer que eu fiquei traumatizado? Não, eu não acho que eu fiquei traumatizado mesmo, porque hoje eu não me sinto mais isso. Isso quer dizer, na minha opinião, que na época o meu corpo, né? Como eu havia saído, eu passei três meses no Custigar na Selva. Eu saí do curso e voltei pra normalidade. O meu corpo não tava mais adaptado à normalidade. Então ele precisou se readaptar. Mas eu não considero que eu fiquei traumatizado. Pode ser que exista algum caso de alguém que realmente ficou com um problema psicológico, teve uma depressão, porque tava passando por algum problema, porque tava passando por pressão na formação. Pode ser que isso aconteça. Mas eu acho que são casos particulares. Não tem como a gente generalizar. E eu acho que, na maioria das vezes, essas pessoas já têm uma predisposição a ter esse tipo de problema. Então, respondendo a sua pergunta, Arthur, eu não acho que uma coisa tenha ligação direta com a outra. A gente tem que lembrar, a gente tem que diferenciar muito bem o que é uma guerra, uma situação de combate, como uma situação de treinamento. Numa situação de guerra, não. Eu acho que o cara que vai pra uma guerra, que mata pessoas, que vê amigos seus morrendo, que vê situações muito, muito difíceis de você digerir, eu acho que isso, sim, tem um potencial gigantesco de te causar um trauma. Agora, uma atividade militar, um treinamento, por mais difícil que ele seja, eu acho que não necessariamente ele vai te causar um trauma. Então, eu acho que isso aí é mais uma lenda, uma imaginação aí que a gente tem do que uma realidade mesmo. Beleza? Fica tranquilo, cara. Você aí, futuro militar, o que é que você tem que fazer? Tem que papirar pro seu concurso, você tem que se preparar psicologicamente. E como que você se prepara psicologicamente? Você se prepara através do que você pode fazer. O que é que você pode fazer hoje? Fisicamente, né? Treinar o seu físico, tá? Por quê? Se você treina o seu físico, se você tá o tempo todo vencendo os seus limites, você tá melhorando o seu psicológico, tá? Porque antes você achava que podia fazer isso, e aí você foi subindo, você foi subindo, você foi subindo. Cada vez mais você acredita mais em você, tem uma capacidade maior de confiar em você. Isso é o seu psicológico. Lógico, existem, com certeza existem outras formas, mas eu utilizei isso. O esporte foi um grande aliado, uma grande ferramenta que eu utilizei pra melhorar o meu psicológico, tá? Então é isso, espero ter respondido aí a sua pergunta, Arthur. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas ó, não esquece de deixar o like aí, deixem as perguntas de vocês aqui abaixo, que eu sempre utilizo pra fazer novos vídeos. Beleza? Fala missão, até a próxima.